Você está procurando notebook custo-benefício para comprar agora no segundo semestre de 2023? Vem comigo que no vídeo de hoje eu trago as melhores opções. Meus queridos, muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe sua vida e já chega dando aquela voadora no like, assim contribui demais com o meu trabalho. Aqui eu estou com essa lista especial que eu trabalhei, pensei, analisei vários aspectos para chegar a essa conclusão aqui, trazer os melhores notebooks custo-benefício para você comprar agora no segundo semestre de 2023. A gente teve lançamentos, a gente teve modelos que baixaram muito de preço e a gente tem diferenças para a primeira lista que eu já fiz aí no primeiro semestre e agora tem opções ainda melhores, galera. Porque os preços baixaram, mas eu vou começar dos modelos mais baratos até os mais caros e você vai ver qual se encaixa melhor dentro do seu orçamento. Mas antes de ir direto ao ponto, vale lembrar que todos os links promocionais dos notebooks recomendados nesse vídeo está aqui ó, na descrição, vale a pena você conferir, porque são os melhores preços atualmente. Vamos direto ao assunto e o primeiro da lista é o Acer Aspire 3. Esse notebook que muita gente olha para ele e vê o Celeron e diz, caramba, Celeron não presta. Gente, cada coisa tem seu foco, cada coisa tem sua utilidade. E esse notebook está aqui na lista, não é à toa e tem seus méritos. Tela de 14 polegadas Full HD, então ele é compacto assim ó, uma tela de 14 polegadas leve com apenas 1.6 kg aí, 1.6 kg, fácil, fácil de transportar também. Você tem já uma máquina com SSD, o que deixa ele mais ágil. E o Celeron N4500 é um dual core que vai com clock máximo de até 2.8 GHz, o que é suficiente para as tarefas casuais do dia a dia. Não é uma máquina de alta performance, é uma máquina para você que vai estudar, você vai ver muitos vídeos, vai estudar vídeo aula, vai estudar PDF, vai trabalhar aí com pacote Office. Então dá conta do recado para essa usabilidade. Ele tem memória expansível, então se você quiser expandir essa memória de 4, você consegue. Se você quiser expandir o SSD também, você consegue. Então é uma máquina que traz toda essa possibilidade e essa versatilidade. Sem abrir mão e uma boa bateria com autonomia até 8 horas longe da tomada. É claro que vai variar de acordo com o que você está utilizando no momento, tá? Como eu estou aqui de boa vendo essa lista, é claro que é um uso simples. Você tem muito mais autonomia do que você rodando algo mais pesado. E essa máquina pode ser encontrada aí na faixa de R$ 1.300 parcelado. Eu já mandei esse desconto lá no nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram. Se você não participa, é de graça, tá? Na descrição vai ter o convite especial para você não perder nenhuma oferta do mundo da tecnologia que eu mesmo vou enviar para você. Então nessa faixa aí você quer um notebook muito barato, para atividades casuais do dia a dia, para estudar, então esse daí casa perfeitamente. É um notebook também muito bacana para ser de atendimento de lojas, de comércio, que vai rodar apenas aquele software aí de lojas também dá conta do recado. Celeron tem as suas vantagens que é aí o preço mais acessível. É claro, perde para um i3, mas com o SSD ele vai atender muito bem sem deixar você na mão. Mas você é daqueles que já tem opinião formada e diz, não quero Celeron, mas quero um notebook barato. Então o Ultra aqui, o notebook Ultra com Core i3 é o que vai se encaixar melhor dentro do que você procura, porque ele vem com o Intel Core i3 da décima geração, o que oferece, claro e obviamente, um desempenho bem melhor que o Celeron. Roda um clock máximo aí de até 4.1 GHz e você tem 4 GB de memória RAM e você tem 120 GB de SSD. O SSD ele é expansível, também uma tela mais compacta aí de 14 polegadas, para deixar ele mais fácil de você transportar, de você levar por aí. E essa máquina já vem com o Windows 11, que pode ser encontrada aí na faixa de R$ 1.500 parcelado. Então você que busca mais performance, mas não tem grana para chegar aí em R$ 2.000, por exemplo, o Ultra aí se mostra uma boa opção, uma opção equilibrada dentro de tudo que ele oferece, além de ser super leve, galera. Apenas 1.4 kg aí esse notebook pesa, então é mais uma boa recomendação para você comprar agora no segundo semestre de 2023. Mas você está com mais grana, está com mais cascalho, quer gastar mais? Chega aí na faixa dos R$ 2.000, a gente tem várias opções boas aí, muito boas no mercado brasileiro. Tem modelo da Lenovo com Aizen 3, que é muito bacana, só que eu não coloquei ele na lista porque a memória RAM não é expansível. Acho que nessa faixa de R$ 2.000 foi uma baita bola fora da Lenovo. O novo modelo não tem memória expansível. O modelo anterior que eu recomendei tinha essa possibilidade, o novo não tem. Então vir com 4 GB sem expansão na faixa de R$ 2.000, eu vou de Acer Aspire 5, o AR-514. Esse mesmo modelo que eu já venho de muitas e muitas outras recomendações, mais uma vez está aqui presente, porque ele tem um belíssimo conjunto. O Intel Core i3 da 11ª geração, 4.1 GHz de clock máximo, 4 GB de RAM expansível facilmente, SSD de 256 GB também expansível facilmente, aceita um SSD 2.5 caso você queira instalar. Essa máquina tem uma tela Full HD IPS de 14 polegadas assim, um corpinho compacto como esse que está aqui na minha frente, que prioriza essa portabilidade, essa possibilidade de estar carregando no dia a dia. Ele tem bateria para até 8 horas longe da tomada. Ele tem a tampa traseira aqui em alumínio, que dá um aspecto mais de premium a essa máquina. Então você tem vários pontos que agregam bastante a esse notebook da Acer, que está aí na faixa dos R$ 2.000 e vira e mexe até mesmo parcelado, como eu já mandei muita promoção e muito desconto dele nessa mesma faixa de preço, tá? Então fica de olho nele. Está procurando notebook até R$ 2.000? Vale a pena você dar uma conferida. E o quarto notebook que eu quero falar aqui não é outro a não ser o Lenovo IdeaPad com o Ryzen 5 5500 ou 5500U. Realmente ele é bem melhor do que o novo modelo. Por incrível que pareça, os novos no lugar de melhorarem, eles estão regredindo. Fique esperto, viu? Fique esperto que o novo Ryzen 5 está inferior a esse Ryzen 5 5500U. Por quê? Porque esse daqui é um hexacore, ou seja, ele tem 6 núcleos físicos e 12 núcleos virtuais aí. Chegando a esse total, realmente é um procedor muito bom, muito potente. Seja ele para as tarefas do dia a dia, seja ele para jogar, seja ele para editar foto e vídeo, dentro dessa categoria, dentro dessa faixa de preço, é o melhor que você vai encontrar, tá? Então, outros destaques, é a Radeon Vega 7, que é a GPU integrada que ele oferece. 8D RAM expansível facilmente, SSD 256 expansível facilmente, tela Full HD de 15.6 polegadas, aí ele já é um pouco maior que esse daqui, mas tem gente que prefere, vai usar por muitas horas seguidas, vai usar por muito tempo, vai usar mais fixo. 15.6 polegadas entrega aí uma usabilidade excepcional também para esse público. A tela dele não é IPS, mas utilizando o programa da AMD, você consegue um ajuste melhor para oferecer imagens bem melhores do que o que vem originalmente. E custando aí na faixa de R$2.300 a R$2.500, sem dúvidas, é uma super opção, custo-benefício, esse notebook da Lenovo. O quinto notebook desta lista é o Asus Vivobook 15. Eu que já testei o modelo com o Ryzen 5, que também é uma baita opção, mas nessa lista eu quis trazer o modelo ainda mais parrudo com o Ryzen 7 4800H. Meus queridos, é disparado o processador mais potente que você vai encontrar nessa faixa de preço. Muito melhor do que a Intel Core 5 da linha U, muito melhor do que a Core 7 da linha U, mas é muito mesmo, porque ele é um octa-core, ou seja, 8 núcleos reais e até 16 núcleos virtuais. É um processador parrudo mesmo para alta performance. Ele não tem placa de vídeo dedicada, mas vem também a melhor da categoria integrada aí, a Radeon Vega 8, que seja para você jogar ou para se divertir, vai também dar conta do recado. Não é uma máquina gamer, mas dentro dessa categoria é o melhor que você vai encontrar aí, dentro dos 3 mil reais que ela pode ser encontrada quando eu estou gravando esse vídeo. Ele também tem outros destaques, né? Tem um belo design, ele tem uma tela Full HD com bordas bem pequenas, é um painel de 15.6 polegadas, a bateria dele dura demais. Eu testei o modelo com o Ryzen 5 e fica aí 6 horas longe da tomada para tarefas casuais e básicas, podendo ir até mais. É claro que autonomia de bateria é como consumo de carro, gente. Dependendo do seu estilo de pilotagem, ele faz um consumo, dependendo do meu é outro. E o notebook é assim, dependendo do seu estilo de uso, ele vai ter uma autonomia, ou dependendo do meu, ele vai ter outra, tá? Mas a bateria desse Asus também está entre os destaques deste notebook, que tem um processador muito forte, galera, muito forte mesmo. 8 de RAM sendo expansível, SSD 256 também sendo expansível. E na faixa de R$ 3.000, é, galera, custo-benefício é o bichão, viu? É o brutão da Asus. É claro que o modelo com o Ryzen 5 você pode encontrar um pouco mais barato, assim, cerca de R$ 200, mas aí vale a pena pagar esses R$ 200 a mais por esse Ryzen 7, que o bicho é danado, viu? O potente é ele. Mas você fala pra mim, Thaleson, eu quero um notebook mais portátil, eu quero um notebook que tenha realmente uma bateria, pra eu ficar aí até dois dias trabalhando sem me lembrar do carregador. Então você tem aqui, ó, o QL, esse é Swift 3 Evo. Será que é Swift mesmo? Eu não sei inglês direito não, tá, gente? Então vá perdoando, mas essa máquina eu recomendo pra todos que procuram um modelo até R$ 3.000 compacto, assim, e com recursos de notebooks premium. E agora eu vou contar pra vocês os motivos. Primeiro, ele vem com um ótimo e eficiente Intel Core 5 da 11ª geração, e roda um clock máximo de 4.2 GHz. Aí ele vem com 8 de RAM, infelizmente não é expansível, então entra como ponto contra, se você pensa em expandir, esse notebook não vai te atender, 512 GB de SSD NVMe, ou seja, topzera da galáxia. Você tem agora, agora que o bicho pega, até 17 horas de autonomia de bateria. Então, é bateria pra você trabalhar sossegado em muito, muito tempo aí, sem nem jogar o carregador pra lá, nem sequer lembra do bichinho. Muito top esse diferencial da Acer. Outro ponto desse notebook, construção toda em metal. Eu tenho esse daqui da Acer também, que ele também é construção toda em metal, tanto a tampa traseira, como também aqui a parte interna. Então, é um notebook premium também em construção, teclado iluminado. Muita gente gosta desse recurso, muita gente procura. Essa é uma máquina que já tem essa belezinha aí, com teclado iluminado. Ele tem também, sabe o que galera? Você tem aí, leitor biométrico. Isso é prático. Pra você colocar todas as suas senhas com o dedão, com apenas um indicador, é muito legal. Eu gosto bastante. Se acabaram os destaques? Não, a gente ainda tem aqui uma tela de 14 polegadas, um painel IPS, 100% da escala sRGB, com brilho de 300 nits. Então, é realmente bem superior a qualquer outro notebook nessa faixa de preço, também a qualidade de imagem. Acabou? Não. Pesando apenas 1.2 kg. Então, você que procura realmente máxima portabilidade, em um corpinho premium, em uma belíssima tela e alta performance, não vai jogar, não vai rodar programas que demandem aí uma placa gráfica mais potente. Esse Acer cai aí, ó, perfeitamente pra quem procura aí um notebook até 3 mil pontos de réis. Na lição, mas eu quero alto desempenho e vou gastar aí 3.500 reais em média. Então, você tem o Lenovo Gaming 3i. Eu fiz vídeo desse notebook também, vários outros que eu falei já no canal, já tem vídeo também, minha análise. E o Gaming 3i da Lenovo é o custo-benefício da porta de entrada dos notebooks de alta performance, seja ele pra programas pesados, seja ele pra trabalho, seja ele pra jogos. E eu vou explicar agora por quê. Primeiro, ele vem com a GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada. É absurdamente melhor do que as placas integradas que eu falei dos outros notebooks. É absurdamente melhor do que a GeForce MX450, MX350 ou o que for. A GTX 1650 é a que oferece o maior desempenho atualmente dentro dessa faixa de preço e disparado, né? Pouca coisa, né? Muita coisa. E você tem aí um notebook parrudo pra jogar, pra você editar foto, pra você editar vídeo, pra você renderizar, pra você rodar AutoCAD e pra você que é arquiteto, engenheiro. Então, tem um orçamento aí na faixa de 3.500 e quer mais performance. Esse daqui é a opção perfeita. Tem a versão dele com Intel Core i5, que tá na média de aí dos 3.500 reais, com 512 GB de SSD. Ele vem com 8 de RAM expansível, SSD também expansível. Você tem uma tela Full HD WVA de 15.6 polegadas, teclado retro iluminado, um design mais clean, mais assim, sóbrio pra você que não procura chamar tanto a atenção como alguns modelos gamers. Então, esse casa muito perfeito aí dentro dessa faixa dos 3.500 reais. Se você é daqueles que procura máxima performance, se você gastar cerca de 200 a 300 reais, tem a versão dele também com Ryzen 7 5800H, que é um processador bem melhor do que esse Intel Core i5-11300H, que vem nessa versão que eu acabei de falar, tá? Então, fica aí a critério do usuário. Mas, sem dúvidas, entre 3.500 e 3.800 reais, é o que você vai encontrar aí de mais parrudo no mercado brasileiro. Vamos aumentando o orçamento, vamos chegar aí na casa dos 4.000 reais. Pra você que não precisa de um notebook compacto, pra você que quer uma telona, a gente tem o Acer Nitro AN517. Como o nome já fala, 17.3 polegadas a tela dele. Eu pude usar esse notebook, pude testar também. E é muito bacana, é uma qualidade excepcional de imagem. Um painel IPS com taxa de atualização de 144 Hz, pra deixar tudo muito fluido, muito bacana. Ele que vem com o i5-hexacore, que é o 11400H. Já é bem mais potente do que o 11300H que vem no Lenovo, tá gente? Então, às vezes uma letrinha passa despercebido, um numerozinho passa despercebido, mas faz muita diferença, como é o caso aqui do processador i5 mais potente do Acer Nitro 5. É a mesma placa de vídeo, a GeForce GTX 1650. Ele tem um teclado retroiluminado, o Lenovo é na cor branquinha, o Acer é na cor vermelha aí, pra os gamers, pra quem gosta mais de causar aquela... aquele ar de chamativo, né? Pra quem gosta de algo mais impactante visualmente, o Acer tem esse teclado vermelho, tem detalhes em vermelho, que casa muito bem com essa proposta gamer. Memória RAM 8 de RAM, SSD 1512GB, tanto SSD como RAM facilmente expansível pra esse notebook. Você tem um sistema de resfriamento muito eficiente, porque como ele é maior, isso ajuda a dissipar melhor o calor, e você tem essas vantagens de ter um notebook aí grandão. E a bateria dele dura bem, tá galera? Eu testei e a bateria foi muito bem, você consegue aí 4 a 6 horas utilizando o notebook com as tarefas casuais. Ó, e antes de entrar na próxima recomendação, você que compra um notebook, pelo amor de Deus, você não vai jogar no notebook e na bateria não. Você não vai, eu até edito o vídeo, não vai editar na bateria não. Esse é um erro clássico da maioria das pessoas. E aí, no vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, eu ensinei 5 erros bem comuns que detonam a vida útil do seu notebook. Então você precisa conhecer pra não danificar sua máquina, tá? Segura aí um pouquinho, se você não viu no começo, saiba que na descrição tem um convite especial pra você economizar entrando no nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram. Todas essas promoções, desses notebooks, dessas recomendações, eu já mandei preços sensacionais lá no grupo. Então, não perde tempo, não paga nada, você só tem a ganhar fazendo parte. Vai gastar na faixa de 5 mil conto e quer uma boa máquina aí, um baita custo-benefício e não poderia ser outro. Quem aí vai adivinhar o que eu vou falar? Dell G15. Tem vídeo dele no canal? Tem sim, senhor. E essa máquina ele tem já atualizada, saiu do forno, a Dell acabou de puxar ele, dá aquela bandeja igual pão francês quentinho, com o novíssimo Intel Core i5 da 13ª geração, o parrudíssimo 13450H, que tem 10 núcleos de processamento, é um clock aí de 4.6 GHz, aliado a uma boa e eficiente RTX 3050, que também, galera, tem um TDP máximo de 95 watts, é o notebook que tem CPU e GPU mais potente do segmento, e vira e mexe, tá aí na faixa de 4.600 a 5 mil reais, ou seja, custo-benefício é o segundo nome do Dell G15. Além disso, nós temos um painel de 15.6 polegadas, Full HD WVA, que tem taxa de atualização em 120 Hz. O SSD, 256 GB, né? Pouco demais, é um ponto negativo, então se você vai no G15, já prepara aí um cascalho para aumentar esse SSD, porque é uma máquina gamer, com 256 GB, você instala um GTA V de 100 GB, acabou, vai ficar quase nada, então realmente, você tem que separar uma graninha para o SSD. 256 GB não dá, né? Não dá, não dá, não dá, não dá. Memória RAM já DDR5, galera, dessa máquina, então memória RAM super potente, e tanto SSD como memória RAM, facilmente expansível para essa máquina da Dell, e sem dúvidas, é uma baita opção de compra no mercado brasileiro, agora no segundo semestre de 2023. E tu pensa que acabou? É não, calma, calma, agora a gente vai subindo de preço, vai subindo, a gente chega na faixa dos 6 mil reais, e eu tenho duas opções legais. Primeiro, o Asus TUF Game, o Asus TUF Game, como você queira chamar, esse modelo da Asus, que tem o parrudíssimo, o potente Intel Core i7-12700H. Meus amigos, esse processador tem 14 núcleos, é muita coisa, galera, rodando ao clock máximo de 4.7 GHz, é o mesmo processador desse, desse pequeno portátil aqui que eu tô, que eu tenho atualmente, o bicho é muito parrudo, muito potente, seja ele para jogar, editar foto, editar vídeo, enderizar, seja ele para o que for. Você tem um processador muito parrudo, para ficar atualizado, anos e anos, tranquilamente, com alta performance. Você tem também, nesse Asus, a RTX 3050, que tem um TDP de até, 95 watts, então oferece uma boa performance gráfica, só que esse daqui, o Asus é mais focado, para quem precisa de mais CPU, aquele usuário, que vai trabalhar com alguns programas, que realmente a CPU, faz muita diferença, esse i7 casa perfeito, e aí você tem também, uma boa placa de vídeo, vira e mexe aí, o preço entre 5.500 a 6.000 reais, esse Asus casa muito bem, porque ele ainda tem teclado retroiluminado, 8 GB de RAM expansível, SSD 1512 GB expansível também, e você tem galera, tela Full HD IPS de 144 Hz, e com bordas milimétricas, é um dos notebooks mais estreitos, de 15.6 polegadas, realmente, esse Asus Tuff Game, também tem um design bonitão, eu acho o design dele bem sóbrio, bem clean, diferenciado, e eu gosto muito, do design do Tuff Game, já outro notebook mais simples, dentro aí dos 6.000 reais, mas que oferece, um RTX 3060, qual é? O Lenovo Deapé de Gaming 3i, nessa versão, além da poderosa RTX 3060, que é a placa de vídeo, mais potente aí, dentro dessa faixa de preço, ele também oferece, o Ryzen 7 5800H, que também é um processador, bem potente aí, um octa-core, 8 núcleos físicos, com 16 núcleos virtuais, já conta com 16 GB de memória RAM, uma tela Full HD de 15.6 polegadas, com taxa de atualização em 120 Hz, esse notebook, claro, tem um design mais clean, mais discreto, ele tem teclado retroiluminado, ele tem memória RAM expansível, ele tem SSD de 512, mas também expansível, e realmente, o custo-benefício, pesa muito, mas muito a favor, de colocar o Lenovo Gaming 3i, com RTX 3060, nessa faixa de preço, o pênalti aqui, é que ele vem com a fonte, de 135 watts, então com essa fonte, você não consegue, ter toda a performance, que a RTX 3060, e o Ryzen 7, oferece, Thaleson, e agora, você tem, e eu recomendo, você comprar, aí a fonte de 230 watts, da Lenovo, que inclusive, tem no site oficial da Lenovo, você pode até comprar, ou primeiro, você pode até reclamar, com a Lenovo, para ver se eles mandam para você, vai que manda, né, mas se eles não mandaram, você vai lá, e compra a fonte de 230 watts, que aí, você vai desbloquear, toda a performance, da 3060, e também, conseguir mais performance, aí, de poder de processamento, então, dentro desses 6 mil reais, você tem, essas duas belas, opções de compra, já se você, está com aquele limite, bacana, no cartão de crédito, ou com aquela grana, sobrando na conta, e vai partir, aí, acima dos 6 mil, vai passar, na casa, perto aí, dos 7 mil, e para a gente, fechar com chave de ouro, e custo-benefício, topzera, as últimas unidades, do Dell G15 2022, estão aí, pipocando, com grandes descontos, no modelo, com o Ryzen 7, e RTX 3060, eu já vi promoções, e já mandei dele, de 6 mil e 200 reais, é muito melhor, do que o Lenovo, do que o Asus Tufin, tá, então, se você, barganhar, uma boa promoção, esse G15, já vale muito a pena, a diferença, eu vou explicar, os motivos, e os seus destaques, 4.7 GHz, de clock, 16 GB, de RAM, já, DDR5, a poderosa, RTX 3060, com todo o seu poder, porque a Dell, também, manda uma fonte, então, você não precisa, comprar uma fonte maior, porque a Lenovo, mandou uma fonte capada, viu, mas aqui, a gente já tem, uma fonte suficiente, e galera, a tela do G15, nessa versão, ela é, uma primazia, uma belezinha, porque eu já tive, posso confirmar, isso para vocês, o painel, de 15.6 polegadas, WVA, com taxa de atualização, em 165 Hz, com brilho de 300 nits, realmente, é excepcional, em qualidade de imagem, e é um dos destaques, dessa máquina, além, claro, do Ryzen 7, com a RTX 3050, e essa tela, formam um conjunto, espetacular, teclado, com iluminação em RGB, então, você tem quatro zonas, aí, para você configurar, as cores que você quer, você tem uma bateria, que dura, mas dura, para caramba, é um dos destaques, dentro dessa faixa de preço, também, para você, com tarefas casuais, chegar, seis horas, longe da tomada, ou até mais, aí, dependendo do uso, quando eu testei, teve hora, que ele me dava, estimativa de nove horas, aí, de autonomia, o que é muito top, eu acho o design, do G15 bonito, clean, o ponto forte, o acabamento, deixa um pouco, a desejar, totalmente em plástico, aí, nessa faixa de sete mil reais, eu já esperava, um acabamento melhor, mas, galera, custo-benefício, também, é o sobrenome, dessa versão, do G15, e se você esperar, uma boa oportunidade, de entrar no meu grupo, de descontos, vai receber, promoção top, dessa versão do G15, que é realmente, excepcional, poderosa, bonitona, e custo-benefício, e aí, curtiu? Qual notebook da lista, você se interessou, pelos mais baratinhos, pelos intermediários, pelos mais tops, gostou? Deixa aí, o seu like, deixa aí, o seu comentário, se você já tem, algum desses notebooks, comenta para mim, a sua opinião, sobre essa máquina, e se você ainda, está em dúvida, Thaleson, pelo amor de Deus, eu não sei ainda, comenta aí, que eu vou responder, o mais rápido possível, tá legal? Muito obrigado, pela sua audiência, Deus abençoe sua vida, eu sou Thaleson Teixeira, e aqui, a tecnologia, ela é fácil, até a próxima, tchau, tchau. 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 Tchau.